Olá meus amores, tudo bom com vocês? Pra aquelas que estão chegando aqui agora, sejam muito bem-vindas a essa nossa família de designers. Pra aquelas que ainda não me seguem nas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela o meu Instagram e a página. E o vídeo de hoje é um vídeo muito pedido por vocês, que é como a gente tirar aquela marcação da tips na unha. Esse é um momento delicado mesmo, quando a gente vai tirar ali a marcação, a gente já colou a nossa tips, e a gente precisa nivelar e tirar a marcação dela mesmo, pra depois, no final, não ficar aquele desenho certinho do sorriso da tip ali na unha. Só que a gente precisa ter bastante atenção e delicadeza nesse momento, por dois motivos. Um, pra não lixar demais e acabar chegando na unha natural da nossa cliente e agredir ali o leito dela. E outra, pra também não lixar demais e acabar soltando, quebrando aquela tips. E aí você vai ter que recomeçar todo o processo desperdiçando material. Então, eu separei hoje vários modelinhos de tips, pra mostrar aqui pra vocês como é fácil a gente fazer esse nivelamento e tirar essa marcação. Então, chega de falação e vambora lá comigo pro passo a passo. Amores, então eu separei aqui algumas tips. Algumas tips leitosas e outras transparentes. A gente tem essa tip leitosa aqui, que ela vai ser uma tip sorriso com aba, tá vendo? Ela tem essa abinha de marcação de colocar a cola, só que ela tem a ponta caída. Olha, quando eu coloco ela na unha, ela vai ficar caída, ela vai fazer uma curvatura de ponta pra baixo. Ela é em plástico ABS, olha como ela é bem maleável. E na ponta, ela é um pouquinho mais resistente, ela não tem tanta curvatura. Olha como ela tem a ponta mais aberta. A gente tem a tip leitosa, reta, ela é sorriso, mas ela não tem aba, tá vendo? Ela não tem aquele degrauzinho de demarcação da cola. E se colada na unha, olha como ela fica retinha, ela não fica com aquela ponta caída igual a outra. O que é mais fácil já. Ela também é em ABS, olha como é molinho. Ela já tem uma maior curvatura e menor resistência também aqui na ponta de curvatura. A gente vai ter a tip reta transparente, ela é super molinha, ela é transparente. Eu gosto muito dessa tip, também é em ABS. Olha como a curvatura dela é bem acentuada e ela não tem resistência pra curvatura. E aqui eu peguei uma tip de formato estileto, que ela também é em plástico ABS, olha aí. É transparente e ela é bem maleável. A gente vai ter vários tips de formatos diferentes, mas aqui eu vou focar nas squares da gente fazer com essas três. Então, ó, primeira coisa é a gente medir a tips na unha da nossa cliente. Então, eu vou posicionar aqui, vou conferir se ela vai de um cantinho ao outro, olha aí como ela tá certinha. Vou conferir a outra, essa daqui é aquela com aba, olha como ela também vai de um cantinho ao outro. E vou fazer o mesmo com a minha transparente, pra gente testar as três e eu mostrar como é possível tirar nas três a marcação bem fácil. E ela também tá certinha. Agora, a gente vai preparar essa tips. Então, o que que eu faço? Eu venho e eu corto essas pontinhas dela. Isso facilita muito o encaixe. Ó, eu vou posicionar novamente pra conferir o encaixe e olha que tá certinho, não tem aquela pontinha entrando na carne no dedo da minha cliente. Vou fazer a mesma coisa com esse outro modelinho de ponta caída. Eu sempre testo novamente no dedo da minha cliente pra ver se não tem nada faltando, olha aí, ela tá bem certinha de um cantinho ao outro. E também vou fazer o mesmo procedimento com a minha tips transparente. Tiro a pontinha. É só essa pontinha mesmo do sorrisinho da nossa tips e confiro de novo ali no dedo da minha cliente. Tudo certinho. Agora, vamos fazer a preparação da unha da nossa cliente. Pra colar a tips, eu sempre gosto da unha da minha cliente tá bem curtinha. Então, eu sempre corto e lixo ela bem redondinha. Pra ela sempre encaixar bem com aquele sorrisinho da tips. Senão, pode ficar algum cantinho de unha da minha cliente pra fora, por ela estar um pouco mais longa. Então, eu sempre deixo ela bem curtinha e bem arredondada. Pro encaixe ser mais fácil, amores. E aí, depois que a gente acertar aqui a unha da nossa cliente, a gente segue com a preparação. Antes de colar a tips, a gente só tem um passo. Que é a gente tirar aqui o brilho da unha da nossa cliente. Eu vou fazer isso com a minha broquinha 718 diamantada. Essa daqui é faixa azul. Ela tá numa velocidade bem baixa, porque eu só quero causar as ranhuras ali e tirar o brilho da unha da minha cliente. Eu não quero danificar nem agredir essa unha. Então, olha aqui rapidinho. A minha broquinha alcança todos os cantinhos. Eu consigo tirar bem esse brilho. E a gente só vai tirar o brilho, amores. A gente não passa os preparadores nesse momento. É só tirar o brilho e aí a gente já vai iniciar pra colar a nossa tip. Depois que eu venho aqui e eu tiro bem o brilho de todas as unhas da minha cliente. Vou tirar aqui o pozinho. E eu vou repetir esse processo com as minhas tips. Então, eu venho também com a minha broquinha aqui, ó. E eu tiro o brilho dessa parte interna das minhas tips. Que vai ser a parte onde eu vou colocar a minha cola. Isso também pra que a minha cola tenha uma melhor aderência. Tanto na tips quanto na unha. Então, eu vou tirar o brilho de todas as minhas tips. É um procedimento que eu sempre faço. Ele é bem facinho, amores. Além do mais, ele vai também ajudar depois, na hora da gente fazer ali, a remoção da marcação da unha. Porque essa tips já vai estar um pouquinho desgastada aí nessa parte interna. E ajuda muito a fixação. Porque não tem brilho nenhum, né? Não é uma superfície lisa. Aí na tips também. Ela também tá com uma superfície porosa mais fácil de fixação. Tirei o brilho da parte interna de todas as minhas tips. Eu vou vir com a minha cola. Eu tô usando essa da Honey. Eu gosto bastante dessa cola. É uma cola pincel. O que facilita muito. E agora eu vou vir colando todas as minhas tips. Então, passo a cola aqui, ó. Na partezinha onde a gente tirou o brilho. Vou vir, vou posicionar aqui na unha da minha cliente. E como que eu faço? O meu dedo anelar, que está por debaixo do dedo da minha cliente, eu empurro o dedo da minha cliente pra cima. E a minha mão que está segurando a tip, eu pressiono a minha tip pra baixo. Isso evita que fique aquela tip com a ponta levantada. E aí, é só a gente segurar por alguns minutinhos. Depois que eu sentir que ela fixou, eu também pressiono nas laterais, igual eu estou fazendo aí no vídeo. Pra colar bem também os ladinhos da minha tip. Feito isso, eu limpo o que tiver de excesso e vamos pro nosso próximo dedo. Então, eu vou fazer o mesmo. Pego aqui a minha tip, passo a cola na demarcação onde a gente tirou o brilho. Não precisa ser excesso de cola, mas também não é pouca, como vocês viram aí. Pressiono na unha da minha cliente. Sempre empurrando o dedo da minha cliente pra cima. E a minha tip no sentido contrário, pra baixo. Assim, eu faço a fixação sem ser aquela tip com a pontinha pra cima, né? Apontando pro alto. E olha aí, amores, mais uma tip fixa. Vamos fazer o mesmo com a nossa tip transparente. Passo a cola onde a gente tirou o brilho. Vou levar pra unha da minha cliente. Posiciono certinho. Pressiono com o meu dedo anelar, que tá ali debaixo do dedo da minha cliente. Olha aí, é o meu dedo anelar que tá pressionando, tá vendo? O dedo da minha cliente pra cima. E a minha mão que segura a tip, pressiona a tip pra baixo. Seguro nas laterais também, pra fazer a fixação dos cantinhos. Tiro o excesso. E olha aí, amores, tá prontinho as minhas três tips fixas. O próximo passo agora é a gente cortar essas tips. Eu sempre viro o meu cortador com a lâmina pra mim. Vou posicionar no tamanho que eu quero dessa tip. Levo lá pro cantinho e seguro aí a rebarba da minha tip pra ela não voar. E corto. Olha aí que fácil. Vou fazer isso em todos os dedos. A tips, amor, a gente sempre corta antes de tirar o brilho dela. Se eu tirar, nivelar e vir cortar, ela vai quebrar da unha. Ela vai soltar com toda certeza. Então, eu primeiro corto ela e depois eu tiro o brilho dela. Eu acerto ela direitinho do tamanho que eu quero, como eu tô fazendo no vídeo. E depois que eu vou tirar o brilho dela. Então, de novo, posiciono ali o meu cortador na altura que eu quero, no tamanho que eu quero. Seguro a minha rebarba, pressiono e prontinho. A minha tip não voou. Foi facinho de cortar. E agora a gente vai dar um pré-acabamento na lixa manual. Então, lixo a minha ponta. Deixo já a ponta, a minha pontinha da unha retinha. Venho aqui na minha lateral. Vejo se ficou alguma coisa caída dessa minha lateral. E já dou a simetria inferior. Então, eu já deixo essa minha lateral reta. Sem ter aquela ponta caída, já fica certinha a lateral da minha tip também. Isso vai facilitar a hora do nosso acabamento. Vou fazer isso em todos os meus dedos. Então, lixo a minha lateral. Subo a minha lateral em todos os meus dedos. Deixo a ponta da minha tip retinha. Isso, amores, ajuda demais. Tanto na hora da gente nivelar, quanto na hora do nosso acabamento final de lixa da unha. Porque essa tip já vai tá... Essa unha já vai tá bem certinha, né? A tip já vai tá bem retinha. Então, deixo a ponta retinha. Subo as laterais também. Quando a tip já é reta, já fica bem mais fácil nessa lixa lateral, né? Que quase não tenho que acertar. E agora, com as minhas tips fixas, cortadinhas, agora sim a gente vai nivelar e tirar o brilho e a marcação. Então, eu vou vir com o meu mandril numa velocidade média. E eu primeiro passo por toda a minha tip tirando o brilho dela. Depois que eu tirei todo o brilho da minha tip, eu vou começar a vir dando batidinhas, bem devagarzinho, em toda a bordinha sorriso da minha tip. Olha como eu não pego o meu mandril na unha natural da minha cliente. Eu pego na bordinha do sorriso da minha tip. E eu vou fazer isso em toda ela. Porque assim a gente já vai nivelando e tirando essa marcação. Com a minha mão bem leve no motor. E só dando batidinhas, amores. Agora, eu vou diminuir bem a velocidade do meu motor. E a velocidade agora que eu quero é essa que eu paro com os meus dedos no meu mandril. Tá vendo? Ele tá numa velocidade super baixinha. Que é pra gente poder passar ele por todo o leito e borda livre. Ali onde está a tips. E conferir que está tudo niveladinho. E com o meu motor nessa velocidade bem baixinha, ele não vai agredir a unha da minha cliente. Porque ele não tá arrancando nada. Ele tá só nivelando, modelando. Então, olha aí. Já não tem mais marcação nenhuma dessa tip. Ela já tá bem certinha aí na unha da minha cliente. Olha que bonitinha. E a gente vai pro mesmo processo no próximo dedo. Então, eu aumento a velocidade no meu mandril. Deixo ele numa velocidade média. Tiro o brilho de toda a minha tip. Então, eu começo tirando bem o brilho dessa minha tip. Pra poder que o meu gel fixe, né? A tip, ela não pode estar brilhante nunca. E eu começo dando batidinhas em toda a bordinha sorriso da minha tip. Então, olha aí. Eu venho dando batidinhas. Lembrando que a velocidade do nosso mandril tá média. Então, eu não posso encostar na unha natural da minha cliente. Eu também não posso ficar com esse mandril parado ali na bordinha, senão vai machucar a minha cliente. Então, eu só venho dando batidinhas pra ela ir nivelando. Sem machucar, sem agredir. E já ir tirando uma parte dessa marcação. Essa tip, que ela tem essa abinha, é a tip que eu particularmente acho mais difícil de tirar a marcação. Então, agora eu já diminui o meu mandril. E eu vou fazer o processo de passar por todo o leito da minha cliente. E ir ali pela minha tip de novo, finalizando a remoção dessa marcação. Aí, vocês já percebem que realmente ela é uma tip mais resistente, assim, pra gente remover essa marcação. Que eu tenho que ficar ali insistindo mais com o meu mandril pra tirar toda a marcação. Por isso que é uma tip que eu não gosto muito de atrapalhar. Essas que elas, além de ser sorriso, elas têm essa aba de marcação. Eu não gosto tanto. Mas, é super possível, amores. No mesmo jeitinho que a gente fez com a outra, com um pouquinho mais de paciência, porque é mais demoradinho. A gente também tira aí toda a marcação dela. E olha aí, amores. Eu já também não vejo a marcação mais dessa minha tip. Olha aí, prontinho. Vamos fazer o mesmo processo na tips transparente. Que, pra mim, é a tips mais fácil de trabalhar. Ela é a mais moleável. Por ela ser transparente, ela acaba sendo um pouquinho mais molinha do que as demais. E ela é bem mais fácil da gente remover essa marcação. O meu mandril aí tá de novo numa velocidade média. Tirei todo o brilho da minha tips. E agora eu venho dando batidinhas em toda a bordinha sorriso dela. E vocês percebam como, quando eu já dou essas batidinhas, olha como já some a marcação. Ó. Você já vem sumindo toda a marcação onde eu dei a batidinha, ó. Já não tem mais marcação. Ela é muito fácil de se trabalhar. Essa tips transparente, amores. Olha como rapidíssimo eu tirei toda a marcação e ela já tá nivelada com a unha da minha cliente. Super fácil. De todas as tips é a que eu mais gosto de trabalhar. É essa, transparente. Nenhuma delas, amores, tem nenhuma marca assim especial. Todas são baratinhas. Todas têm que ser de plástico ABS. É esse o princípio. Diminuo de novo a velocidade do meu motor e repasso meu mandril por toda a minha unha, por todo o leito da minha cliente e pegando também a minha tip para ter certeza que eu sumi com toda a marcação e tá tudo bem nivelado. E olha aí, amores, tá certinho. Nossas tips todas niveladas, bonitinhas. Eu vou virar aqui o dedo da minha cliente de lado para mostrar para vocês. Eu passo meu palitinho, tá vendo que não enrosca? Tá super nivelada. Todos os meus dedos bem niveladinhos e sem marcação nenhuma. Amores, viram que tudo de fácil e quer tirar a marcação? Como fica perfeitinho? E agora eu vou mostrar com a preparação. Eu vou utilizar a linha da Lara Machado, então eu vou vir primeiro com o passo 1, que é chamado de primer ácido, mas ele corresponde ao nosso desidratador. Eu só aplico na unha natural da minha cliente, tá vendo? Eu não preciso e não devo aplicar na tips. Vou esperar ele secar, e aí eu vou vir com o passo 2, que é o adesivador, que ele corresponde ao primer sem ácido. E vou passar também ali na unha natural da minha cliente. Não tem problema se ele pegar na minha tips, mas o meu foco é a unha natural da minha cliente. E agora eu já posso vir com a minha capa base. E essa daqui eu vou aplicar ela em toda a minha unha, do meu leito à minha borda livre, pegando a minha tip. É a nossa capa base, amores. E daí em diante a gente já vai fazer o nosso alongamento normal. Então eu só aplico por toda a minha unha. Aí a capa base, eu deixei mais aceleradinho aqui o vídeo. E vou levar na cabine pra curar por 30 segundos. E olha aí, amores, capa base curada. Nossa unha tá pronta pra receber o ponto de tensão. Nenhuma das nossas unhas ficou com marcação. A nossa tips de todas as unhas tá bem niveladinha, tá toda certinha. Eu posso construir o meu ponto de tensão em todas elas, independente da cor, que vai ficar tudo bem certinho. Elas tão já com a curvatura, bem niveladas e sem marcação. Tudo de maravilhoso. Amores, viu como é fácil e no jeitinho a gente nivela e tira essa marcação sem dor de cabeça, sem arrancar os cabelos? E não esquece que tips é sempre em plástico ABS, que é esse plástico mais molinho, mais maleável, que ajuda muito a gente trabalhar. Eu, particularmente, gosto muito da tips transparente. Eu acho ela muito mais maleável que as demais, o que ajuda muito, tanto na hora da gente fazer a curvatura, como no todo. Nessa hora também de tirar a marcação, de colar tips, eu acho que ela é muito mais fácil por ela ser mais maleável. Então, amores, o vídeo de hoje foi esse. Fica a dica aí pra vocês. E se vocês gostaram, já sabe, né? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários que eu respondo todas. Se vocês quiserem me ver fazendo qualquer outro procedimento, deixa aqui pra mim também nos comentários como sugestão. É isso, amores. Um beijo e até a próxima.